E aí, Tiago, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, hoje até com um God Save the Queen. É isso aí. Mas, enfim, Tiago, wishful thinking é uma expressão idiomática inglesa muito famosa, que traduzindo seria o nosso equivalente ao pensamento positivo, torcer para dar certo. E é mais ou menos isso que os parlamentares britânicos fizeram ontem ao aprovar uma série de emendas no plano de separação da União Europeia, o famoso Brexit. Tereza May saiu da Câmara dos Comuns cantando vitória, uma vez que ela apoiou uma emenda específica sobre a renegociação dos pontos que tratam da fronteira com a Irlanda. Mas a verdade é que ela mudou de camisa ali, de time na última hora, por isso que pôde cantar vitória. E não dá nem para chamar de vitória de pirro, porque a Europa insiste que não há mais negociação sobre a fronteira da Irlanda, apesar da votação ontem aqui em Londres. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que o acordo com os britânicos está finalizado há dois meses, é o melhor possível e não é negociável. Donald Tusk, no entanto, deu alguns sinais interessantes para os britânicos, embora ele também insista que não há mais margem para a manobra na questão da Irlanda, a mais sensível até agora. O presidente da Comissão Europeia indicou que pode estender o prazo de separação do Reino Unido, que termina em 29 de março. Deu a entender também que os europeus seriam favoráveis a uma separação pelo Nomútil, em que os britânicos deixariam o bloco, mas manteriam uma relação próxima com os europeus nas questões comerciais, legais e, sobretudo, também de imigração. Agora, a Tereza May tem duas semanas para fazer aquele teatro, de ir até Bruxelas, na Bélgica, tentar renegociar com os europeus. Eles vão dizer que não dá para regranociar mais nada. E aí ela volta aqui para Londres, faz mais uma votação no parlamento daqui a 15 dias para tentar definir essa história, Tiago. Ulisses Neto, até mais tarde. Bom trabalho. Até mais tarde. Um bom dia a todos.